Esse vídeo é uma edição especial. As 15 celebridades, os famosos brasileiros com mais idade e ainda vivos que marcaram nossa história. De onde você fala? Quem mais marcou a sua vida? Bloco Social. Começando! Vamos começar! Selma Lopes foi atriz e dubladora, participou de vários trabalhos para a TV e foi a esposa do Zacarias de Os Trapalhões. Impressou sua voz para os desenhos Os Cipsons e também para o Goldberg por muitos anos. Seus últimos trabalhos na TV foi a novela Segundo Sol da Globo, O Tempo Não Para e a série Médica Sob Pressão, ambos os trabalhos em 2018. Hoje ela segue aos 94 anos de idade. Esse cara fez muitos trabalhos ligados ao humor e também a dublagem. José Santa Cruz também estreou na TV nos anos 1950 e fez muita coisa legal. A Praça da Alegria, A Praça é Nossa, Chico Anísio Show, muita coisa que muita gente lembra até hoje e dá vontade de rir. Dino, da família Dinossauros, foi talvez sua maior dublagem. Está com 94 anos e diz que a qualquer momento, se chamarem, ele está de volta. Fernanda Montenegro também é uma daquelas que dispensa apresentação. A Dama do Teatro, indicada ao Oscar por Central do Brasil, ao Alto da Compadecida, foram tantas as histórias no teatro, no cinema e na TV. Até hoje ela está atuando no teatro. A Ceremonia do Adeus, em 2023, mas não descarta que possa voltar a qualquer momento para a TV, numa série ou quem sabe no filme. Natália Timber também é assim. Muita gente lembra dela em Pantanal, Desejo, Dono do Mundo, Vale Tudo. Era a Celina, a irmã da Odete Rodman, participou de JK, Páginas da Vida e por aí vai. Foram tantas as histórias que eu acho que a gente lembra dela em todas. É como se fosse alguém de casa. Seu último trabalho é o quê? É um atual. Fuzoe, na TV Globo, 2023, aos 94 anos. Ela não pensa em parar. Lolita Rodrigues, bom, muita gente lembra dela e faz referência logo a Nair Belo e a Hebe Camargo. Ela foi uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira e cantou o hino da TV na inauguração da TV aqui no país. Muita gente lembra dela em novelas como Sassaricando, A Viagem, Do Fundo do Coração, Terra Nostra e muita coisa legal. Seus últimos trabalhos foram Zorra Total, Pena Jack e Viver a Vida. Tem também Joyce de Oliveira, que como Lolita estreou na TV nos anos 50. Fez novelas como Dona Xepa, A Escrava Isaura, Bravo, João da Silva, Corpo a Corpo, Um Sonho a Mais. Seus últimos trabalhos na TV brasileira foram Anos Rebeldes, Mulheres Apaixonadas de 2003 e A Diariça. Seu último trabalho em 2004, Joyce tem 94 anos e por enquanto não sonha em voltar à TV. Dorinha Duval já tinha seu nome consolidado na TV brasileira quando participou da novela O Bem Amado em 1973, dando vida a Dulcindéia Cajazeira, uma das irmãs Cajazeiras em Um Bem Amado. Também participou de Selva de Pedra, Irmãos Coragem. Seu último trabalho na TV foi em 2006, na novela Belíssima, quando deu vida a ela mesma. Ela é mãe da atriz Carla Daniel e foi casada com o diretor Daniel Filho. Nessa história também tem o ator e humorista Pedro Farah, ele que está com 94 anos de idade. Também estreou na TV nos anos 1950, participou do Moacir Franco Show, Zorra Total, Os Trapalhões, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez a novela Cambalacho e A Diariça. Seus últimos trabalhos para a TV foram Choque de Cultura Show e A Dona do Pedaço, novela de 2019. E aí, quem será que está quase com 100 anos? De onde você fala? Deixa seu recado. A gente chega a ninguém menos que Clementino Keller. Muita gente lembra dele por ser o Sr. Chica Xavier, a esposa dele, que com certeza foi um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Ele também tem uma carreira longa, fez Irmãos Coragem, Gabriela, Dona Xepa, Maria Maria. Olha quantos sucessos, como Água Viva, Coração Alado, Corpo a Corpo. Clementino Keller está com 95 anos de idade e só curtindo a vida. Cid Moreira também é um daqueles que tem carreira longa na TV. Estreou em 1970 em Bom Dia, Bom de Bola. Fez o Fantástico desde 1973, participou do Jornal Nacional nos seus maiores anos e fez muita coisa na TV Globo, como esqueceram em sua voz, como Mr. M, também a voz da Bíblia. Recentemente participou do Fantástico aos 95 anos de idade. Eliane Laje era inglesa e chegou ao Brasil super jovem. Fez apenas 5 filmes, porém, muito premiados, inclusive em Cannes. Ela estrelou o filme Caissara em 1950 pela companhia Veracruz. Também participou de Ângela, Terra é Sempre Terra, Ravina e Sim a Moça. Ela parou por aí, mas até hoje é lembrada como uma grande musa e grande atriz do cinema brasileiro aos 95 anos. Laura Cardoso tem uma história muito querida com o público. Também estreou na década de 1950 e fez várias novelas como Mulheres de Areia, Chocolate com Pimenta, Felicidade, Brilhante, Pompom, Beijo, Beijo. Seus últimos trabalhos na TV foi O Outro Lado do Paraíso em 2017 e A Dona do Pedaço. Dizem que ela vai voltar em Terra e Paixão. Hoje está com 95 anos de idade, de muitas aventuras. Berta Louran foi atriz, comediante, vetete, cantora, fez de tudo um pouco desde os anos 1950. Participou de novelas como Guerra dos Sexos, Amor e Amor Se Paga, Caso Verdade, Cambalacho, Escolinha do Professor Raimundo. Está lembrado? Talvez um de seus maiores papéis. Seus últimos trabalhos na TV foi A Dona do Pedaço em 2019 e aos 97 anos ela ainda quer trabalhar. Fada Santoro foi uma atriz brasileira que fez muito sucesso nos primeiros anos do cinema nacional. Estreou em 1937 fazendo O Samba da Vida. Fez ainda os filmes Tocaia, Dúvida, África Rei e seu último trabalho foi O Capanga, 1957. Depois disso, a atriz resolveu abandonar sua carreira e hoje deve estar com 99 anos e pouco se sabe sobre ela. Carlos Gonzaga gravou o sucesso de Ana, uma música super conhecida no mundo inteiro lá nos anos 1950. E não parou mais. Muita gente lembra que era um cantor romântico que fazia muito sucesso desde a época da Bossa Nova, passando pela Jovem Guarda, cantando música romântica e até hoje super conhecida. Fez shows até os anos 2000. Hoje está com 99 anos de idade e é a celebridade mais velha viva do país. E aí, faltou alguém nessa lista? Quem marcou sua história? De onde você fala? Blog social. Tchau, tchau.